A Defesa Civil Nacional acaba de criar estoques estratégicos de assistência humanitária para atender pessoas atingidas por qualquer tipo de desastre. Cada região do país vai contar com um centro de distribuição de materiais como água, kits de limpeza e de higiene pessoal, cobertores e alimentos. Inicialmente, os estoques vão ser instalados em Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife e Brasília. De acordo com a Defesa Civil Nacional, os centros de distribuição vão ser instalados nas cidades ainda no segundo semestre deste ano. De Brasília, Maraquenope.